A Polícia e o Ministério Público do Rio deflagram uma operação contra a milícia de Zinho, considerado o criminoso mais perigoso do Estado. Reportagem de Rodrigo Viga. Um grupo que lavou milhões e milhões de reais para a milícia de Luiz Antônio da Silva Braga. O Zinho foi alvo de uma grande operação nesta terça-feira aqui no Rio de Janeiro. Ação conjunta de Ministério Público e Forças de Segurança. Inclusive, foi a primeira atuação efetiva do Cifra. Um comitê de inteligência financeira que foi criado no ano passado. Reúne instâncias locais e federais para acompanhar de perto toda a movimentação financeira de suspeitos, traficantes e milicianos. Dezessete mandados de busca e apreensão foram cumpridas nesta terça-feira. Nove contra pessoas físicas e os demais contra empresas envolvidas nesse esquema de lavagem de dinheiro para Luiz Antônio da Silva Braga. Os cálculos apontam que entre dois mil e sete e dois mil e vinte e três, essas pessoas e essas empresas que foram alvos da operação desta terça-feira teriam movimentado nada mais, nada menos do que cento e trinta e cinco milhões de reais. Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, se entregou à Polícia Federal, às vésperas do Natal do ano passado, no centro do Rio de Janeiro. Segue preso isolado no Presídio de Segurança Máxima de Bangu 1, na Zona Oeste da capital. Porém, a Justiça já autorizou a transferência dele para um outro presídio, uma penitenciária federal, um esquema de segurança especial está sendo montado para que essa transferência do milicianozinho, o bandido mais perigoso da atualidade aqui no estado do Rio de Janeiro, seja feita nos próximos dias e bem-sucedida. Do Rio, Rodrigo Viga.